Você termina o ensino médio e dizem que você não tem faculdade. Você termina a faculdade e dizem que você não tem emprego. Você consegue o emprego e julgam você por não ganhar bem. Você ganha bem e criticam você por não cuidar do corpo. Você paga nutricionista, dieta e academia. E dizem que você abandonou a família. Você constrói uma família e dizem que você não tem casa própria. Os vinte e poucos anos estão desafiando muita gente. Você mal entendeu o que quer da vida. E cobra um casamento, filhos, seis idiomas e um carro do ano. Mas não dizem quanto isso custa. A vida começa com uma cobrança enorme e um emprego de mil e duzentos reais. Tudo para você poder ser alguém. É ridículo. O tempo vai passando. Abre-se o Instagram e parece que a vida de todo mundo está melhor que a nossa. A ansiedade aparece. Gritando que você tem pouco tempo. Que está para trás. Que é inútil. Fracassado. Quanto mais você amadurece, menor fica seu círculo de amigos. Baladas não são mais tão divertidas. Você descobre que alguns amigos não eram tão amigos. Começa a se culpar pelo erro dos outros. Descobre que o para sempre é cada vez mais curto. Você se vê trabalhando onde nunca imaginava. Gostando de coisas que nunca pensou que gostaria. Com o tempo, sua maior vontade não é mais entender os outros. É entender a si mesmo. A vida parece se alternar entre dias médios e horríveis. O tempo passa mais rápido. Você pensa em ontem e se dá conta de que já se passaram dez anos. Os vinte e poucos anos não são fáceis. Com quinze, nem sabemos fazer currículo. Com vinte e cinco, devemos ter uma empresa. Não importa nossa saúde psicológica, emocional ou física. Não importa se estamos infelizes, ansiosos ou depressivos. O que importa é se você é alguém. Parece bobeira, mas enquanto vocês só veem dinheiro, a gente vai morrendo por ser tanta coisa e ninguém ver.